Bruno, falta pouco pra gente terminar de fazer a nossa banana split, olha a sua tá quase terminada, já tá com a cereja aí né, na bola de sorvete de chocolate, você não vai botar cereja nas outras bolas de sorvete não? Ah não, é que eu não gosto muito assim de cereja não, uma só tá bom É verdade, você tá certo, Bruno, vamos fazer o seguinte, vamos comer só com uma cereja mesmo, seria uma boa a gente colocar mais alguma coisa, o que você acha de colocar uns chicletes em cima, será que fica bom? Nossa, vai ficar top hein, vai ficar gostoso Muito bom, vamos pegar lá uns chicletes então pra gente fazer a nossa banana split melhor de todas, quem dos inscritos já comeu banana split? Eu quero saber quem comeu, pega aí umas balas, uns chicletes aí, bom pra nós aí, Bruno Quem já comeu banana split, que é um sorvete com banana, e como é que é esse creme aqui de cima, chantilly, não é mesmo, Bruno? Ah é, chantilly, chantilly, aí tem banana, tem sorvete Isso, isso mesmo, quem comeu levanta a mão, aí eu não vou saber de qualquer jeito, tem que deixar like quem gosta de sorvete, isso mesmo, quem gosta de sorvete deixa bastante like, daí eu vou saber quem é que gosta disso, pega uns chicletes gostosos, agora vamos lá pra mesa pra comer, pra comer muito bom esse negócio, eu quero que você experimente primeiro o seu com chiclete, aí você me fala se vale a pena ou não Ai meu Deus, cuidado é, Bruno, meu Deus do céu, olha como que você fez as coisas Nossa, você não sabe nem colocar um negócio em cima da mesa, né, ó Nossa, ainda bem que não caiu, você quis esparramar tudo agora, olha só Já pensou? Não tem mais sorvete, você ia ficar sem sorvete Ah tá, assim ó, chiclete pra você Beleza, muito bom, acho que eu vou dar uma mordida nos chicletes, depois uma mordida nos bagulhetes, beleza Tranquileba, ai que delícia, agora é a hora, melhor a hora, Bruno, vamos comer esse negócio Agora vamos comer tudo Eita Ô, para de bater na mesa Não fui eu não, acho que alguém bateu na porta, calma aí, deixa eu guardar esse chiclete Segura meu chiclete aí Daí Segura esses chicletes aí Caramba, quem que será, mano, uma hora dez, bem na hora de eu comer uma banana split Eu quero saber que a galera, quem eles acham que tá batendo aí na porta de casa Comenta aí no vídeo aí embaixo, comenta aí embaixo aí pra eu ver É, quem que vocês acham que é É, será que é o Diego, o Godofredo, o meu irmão Gamarim, quem que é? Ai, eu não sei quem que é não, essa hora, meu, não pode isso, os bebê doido tá na escolinha agora É, eu acho que já comentaram, vamos ver quem que é agora Oxi O que foi? Não é nenhum deles não Ah, nossa Que isso É um bebê muito bonitinho É, mais ou menos, né, Bruno Ô, é um bebezinho? Quem que é você? Tete, tete, tete Eu acho que esse bebê aí não fala não, Bruno Ele só fala palavrinhas, acho que ele tá aprendendo Ah, mas ele sabe andar, ó Meu Deus Ele sabe andar já E ele lava também? Calma aí, meu, esse bebê tá todo sujo Será que abandonaram ele? Será? Será que abandonaram? Será que ele tá perdido? Ih, acho que ele tá perdido, bebê Rick Ixi, a gente vai ter que levar ele lá na polícia pra encontrar os papais deles Não, não, polícia não, bebê Rick Deixa ele ficar aqui em casa Como assim? Não, calma aí, bebezinho Ô, ô, calma, calma, calma Olha só, ele é legal Você não viu? Eu falei de ficar em casa e ele gostou Bruno, você não dá conta nem de colocar um negócio em cima da mesa Você vai dar conta de cuidar de um bebezinho? Sim, eu vou ajudar, eu vou ajudar Olha, ele tá rindo de você aí, ó Ô, bebê, você não quer ficar aqui em casa hoje? Quer ver? Sim, sim Olha lá Mas daí, ó, Bruno, a gente é bebê também A gente não pode cuidar de um bebê sem do bebê Isso daí não vai dar certo, Bruno A gente já deu uma... A gente ficou 50 horas pra conseguir fazer uma banana split, meu Meu Deus, o bebê tá todo... É... Todo, todo... Ai, que nojo Como é que eu posso falar isso, assim? Ele ficar com vergonha Sim, é... Ele está todo, é... Lambuzado, de chocolate, não é mesmo? Isso, é, isso mesmo Mas então, por isso mesmo ele tem que ficar aqui A gente dá... Por isso mesmo que ele tem que ir embora Pra se limpar Não, bebê Henrique A gente dá um banho nele Caramba, ô, Bruno Tá bom, vai Deixa eu falar Só até hoje de noite E se o papai dele não aparecer A gente vai levar ele lá Por isso aí, tem que encontrar o papai dele Ele entrou na nossa casa, é isso mesmo? Ele já entrou, já Ele tá gostando Meu Deus do céu, tá bom Ô, bebezinho, tá comendo meu bagulho Meu Deus, o Bruno Ele tá com a boca toda suja e comeu o negócio Mas você come o meu É que ele tá com fome, tadinho Mas ele também deu uma mordida no seu, olha Ah, eu mesmo Mas eu tenho problema Pode comer o meu também Tá bom, bebezinho Pode comer os dois aí logo Nossa, a gente vai ficar mais não sei quantas mil horas agora Pra comer esses negócios Pra fazer esses negócios Ah, tem um chiclete ali no chão Vou pegar esse chiclete e vou comer Ah, vai ser muito bom Esse chicletinho Que isso? Ele pegou meu chiclete Ô, Bruno Ele pegou minha chiclete do chão e comeu Comeu? Ô, aí não, hein, mano Ele tá com fome mesmo Tadinho, bebê A gente não vai precisar cuidar dele É só a gente brincar com ele Que o dia passa rapidinho, né, bebê? É porque, ô, Bruno Vem cá Calma aí, bebezinho É, não é que eu não quero cuidar do bebezinho É porque esse negócio aí de aparecer bebezinho na frente da casa dos outros Sempre traz encrenca Eu não queria encrenca hoje, Brunão Eu queria ficar de boa comendo a minha banana split, não é mesmo, galera? Ia ser bem legal É Mas esse bebezinho aí tá com cara de arteiro Olha lá Ele derrubou Quebrou nosso aquário, Bruno Meu Deus, meu Deus O que é isso? O que aconteceu? Não Não Isso aqui Não foi ele Você acha que ele ia fazer isso daqui? Deve estar tendo alguma Alguma queda de água lá de cima Do banheiro Não, Bruno Foi do aquário Meu Deus do céu E agora? O que é que tá em parte daí agora? Vamos pegar uns blocos de terra lá Meu Deus do céu Ai, meu Deus, já tem bastante água aqui Eu acabei de falar que ia dar confusão Esse negócio desse bebê aí, ó Esse bebê tá com cara de doido Meu, tá com cara de doido Já não basta o grande Alfredo, babão doido E agora tem esse bebê agora também, louco? Ah, mas ele não é louco não Ele é gente boa Ah, é, com certeza Acabou de quebrar o negócio aqui, ó Meu Deus do céu Ai, consegui resolver Cadê ele? Ó, bebê doido Cadê? Aqui Cadê esse bebê doido? Quer, tete? Você quer, tete? Vou fazer uma mamadeira pra você Quer? Quer, tete? Eu não quero, quero Caramba, viu? Tá, ô, bebezinho Vamos dar uma volta pra você conhecer nossa casa Antes que você saia de vista E quebre mais alguma coisa, tá bom? Pelo amor de Deus Eu vou fazer a mamadeira pra ele, tá? É, ô, vê se come logo essas bananas aqui, ó Logo Porque senão elas vão derreter, ô, bebezinho Caramba, nem isso ele sabe fazer mais, ó Deixa eu dar pra ele esse negócio Esse bebê é doido Toma, bebê Pega esse negócio aí, ó Boa, muito bom, muito bom Não, não, não Come logo, come logo esse negócio Isso, come logo Eu só não sei como é que eu vou fazer pra limpar essa caganeira sua toda aí E eu não tenho mais fralda Eu só tenho essa minha, ó Essa minha só Fraldinha Fraldinha, é Você vai precisar de um fraldão Olha o tanto de toronço que você faz Não Tem que tomar cuidado, hein Pra fazer toronço nas calças Sei lá o que que eu vou fazer aqui Ó Você quer tomar o que? Você quer tomar uma cacacola? Quero Quero Coca-Cola Coca-Cola? Então pega aí uma Coca-Cola Eu vou pegar uma Pronto, ó Coca-Cola ali, ó Ai, meu Deus Ai, ai, ai Doeu, doeu, doeu Que que foi isso? Explosão Ai, Bruna Que que é isso, meu Deus do céu Bruna Ele tá tentando explodir as coisas Só que ele não tá explodindo Cheguei, cheguei, cheguei Ele só tá tentando por enquanto Eu esqueci O que aconteceu, bebê Henrique? Essa é uma madeira, bebê? Que ó Aqui Ô, Bruno Ai, tu me machucou aqui, ô O que aconteceu, bebê Henrique? Ele tava ali fazendo negócio É Pegando Coca-Cola E daí ele pegou E tacou uma bomba E acertou eu E que que ele tava com a mão ali, velho? Que bomba Tá É E ele pegou o negócio Eu juro Ai, eu preciso lavar minha mão, velho Caramba, velho Tô todo sujo De banana split Nossa senhora Calma aí Meu Deus do céu Viu Que coisa, bicho Caramba Mão toda suja Fui pegar nesse bebê aí Ele tá todo melecado Sei lá do que Ai, minha filha Tá frio Tá frio Ah, tá Ah, eu esqueci de esquentar Eu vou esquentar pra você, beleza, bebê Meu Deus Eu falei, Bruno Que você não dá conta nem de cuidar de você Vai cuidar de outro bebê Vai lá Que se queira esse negócio Olha o seu bebezinho É, eu tô tentando Você é do mal, sim, senhor Eu vi você tentando explodir aquela máquina lá, hein, ô Não, não, não Não, 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 é É, você tentou tacar bomba em mim, ó Não A galera viu, ó A galera viu você tacando bomba Não, não, não Não, não, não Tá bom, então Tá bom Nossa, tá sujando a mesa de sinuca Não faz isso, não Ah, caramba Ah, sinuca Ah, que é Sinuca Que isso Que que é isso Sinuca Ai, meu Deus do céu Uma bomba Bruna Socorro Meu Deus Meu Deus do céu Bruno O que aconteceu aí em cima? Ela explodiu tudo aqui, ó Como que ela explodiu? A nossa casa tá caindo Não é possível Desse jeito esse bebezinho do mal Vai acabar explodindo com a nossa casa inteira, Bruno Cadê ele? Não, calma aí Eu tô indo aí em cima Cadê ele? Cadê ele? Calma, calma Não, não é possível Eu vou ter que ir lá No meu porquinho Eu vou ter que ir lá No meu porquinho Pegar o dinheiro E pedir um Uber Pra esse bebê aí Não é possível Calma aí Cadê o dinheiro do meu porquinho? Cadê o dinheiro do meu porquinho? Bruno Bruno, você pegou o dinheiro do meu porquinho pra comprar coisa? Por que você tá arrumando a casa? Porque os blocos caem lá embaixo Meu Deus do céu A gente tem que tomar cuidado Esse bebezinho vai acabar explodindo tudo Ele pegou o dinheiro Ele tá com o meu dinheiro Ele tá com o meu dinheiro todo Bruno, jura por Deus Como assim com o seu dinheiro? Cadê? Olha aqui Meu porquinho tá sem dinheiro Cadê? Aqui Não, não Não, não Ah, você não gastou pra comprar os negócios do banana split? Você esqueceu, não foi? Não Eu juro Esse bebê pegou o meu dinheiro Ele tá com o dinheiro na mão Não, não, não O que é isso? Ele tá comendo Olha só uma maneira aqui Bala Não, Bruno Na moral Eu tenho que provar pro Bruno Que esse bebezinho é do mal Eu tenho que provar Galera Eu tenho que te dar um jeito Eu já sei Eu tive uma ideia Eu tive uma ideia Eu tive uma ideia boa Eu vou fazer um negócio bom Bruno Vem aqui embaixo Rapidinho Bebezinho Fica aí Vem, 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 Bruno Vem cá, vem cá, vem cá Vem aqui na sala Esconde, esconde, esconde Vem, calma aí Vamos descer mais Vamos descer mais Vamos se esconder mais Eu preciso te contar um negócio Preciso te contar um negócio Ah, tá bom Vem aqui, ó No meio das frutas Bruno Vem cá no canto Vem aqui, ó Tá, o que foi? Eu preciso que você fique De olho Escondido Nesse bebezinho Pra você ver Como ele tá fazendo as coisas Ó lá, ó Você viu a explosão lá em cima? Eu não vi nada Ó lá Presta atenção Olha lá Olha lá a explosão Ó lá Você vai ver, ó Como é ele que tá fazendo isso, ó Vem cá ver, vem cá ver Fica escondido Fica escondido Vem cá Você vai ver como é que ele vai Ele tá destruindo a nossa casa inteira, Bruno Ó, fica aí Fica aqui escondido, ó Bebezinho O que você tá fazendo? Ah, olha a bomba Ó lá Ó lá, Bruno Você viu? Você viu? Ele fez? Você viu o que ele fez? Ô, bebezinho Eu vi o que você fez Olha o que ele fez Calar a sua casa, Bruno Eu vi você tacando bomba Gugu naná Gugu naná Ele é do mal, Bruno Eu falei pra você Ele é o bebê do mal Não, ele não é do mal Acho que ele só não deve ter noção dessas coisas Bruno, nada a ver Você acha que o bebê do bem Ia ficar tacando bomba Na casa dos outros? Olha a bomba Cuidado, Bruno Sai daí Sai daí, Bruno Ai, meu Deus Bruno, você não tá entendendo Que ele vai acabar destruindo a nossa casa toda Deixa eu dar um jeito nesse bebezinho Olha, ele tá com a bazuca Ai, corre, Bruno Falei pra você Desce, desce, desce Vamos logo pro nosso laboratório Vamos pro nosso laboratório Rápido, rápido, rápido A gente precisa dar um jeito nesse bebezinho O único jeito de derrotar esse bebezinho É pegando nossos armamentos Vamos pegar umas coisas Pegar uma espada E a gente vai ter que botar ele pra correr agora Você tava certo Nossa, eu não tava acreditando em você É isso mesmo Vou pegar também esse tridente aqui, ó É o único jeito A gente ameaçando ele Botar ele pra correr Ah, então vamos fazer isso Agora Porque ele não pode ficar mais aqui, não Não, mas não pode Ele vai destruir toda a nossa casa Bebezinho do mal Nós estamos indo aí Alguém deve ter mandado ele Pra fazer essa maldade com nós, Bruno Bebezinho Cadê? Ei, você aí Entra com a bazuca Ei Parado Parado É melhor você soltar Nós somos o bebê doido Bicho do mato Ah, você acha que vai... Vamos dar uma espalhada nele Vamos dar uma espalhada nele Até ele fugir Toma Dá uns cascudos na cabeça dele Com o bloco Toma Dá uns cascudos nele Pra não matar ele Só pra fazer ele correr mesmo Toma Toma na cabeça Toma na cabeça Caramba Não Foge Sai daqui Sobe Vai embora Vai embora daqui Se você voltar aqui Ó, tá vendo seu bercinho aqui, ó Você não vai querer ele? Seu bercinho? Você não vai querer seu bercinho? Vai querer bercinho, vai Quer seu bercinho? Vai buscar ela na lua Taquei Boa Tchau, seu bebê do mal Caramba, Bruno Olha o que ele fez na nossa casa Ele destruiu nossa casa toda Ele destruiu tudo A nossa área de jogos E agora? Ai, meu Deus do céu Os outros bebês vão ficar bem bravos Quando voltar aqui E tudo isso Foi mais ou menos que culpa minha, né? Porque eu deixei ele ficar aqui Te convenci pra ele ficar aqui em casa Eu falei que ele era um bebê do mal, Bruno Olha só a destruição que ele fez aqui A gente vai ter que reconstruir nossa casa toda agora, Brunão Ai, não, velho E ele tava com uma bazucona na mão ainda Ele é do mal mesmo Ainda bem que eu taquei o berço dele lá na lua Ele vai demorar muito Ele vai acabar se perdendo aí Ele é do mal Ele deve morar por aí No meio do mato Sei lá, velho Caramba Pode ser mesmo Pessoal Depois de conseguir mandar o bebê do mal embora Nossa senhora A gente agora vai reconstruir nossa casa Toma cuidado pra ficar confiando em gente desconhecida Que dá nisso daí, ó Faz coisa do mal Você acaba nem vendo Destruiu nossa casa toda Esse bebê do mal Não é mesmo, Bruno? Ai, destruiu mesmo Da próxima vez eu não vou deixar nem entrar em casa É, tem que tomar cuidado Deixar a pessoa que você não conhece entrar na sua casa Por causa disso daí, não é mesmo? Vai que eles aprontam lá dentro Então, pessoal Se gostaram do vídeo Deixa o like Deixa o seu comentário também aí Pedindo vídeos que vocês quiserem que eu faça Que eu vou trazer aqui com o pessoal, beleza? Então tamo junto Vídeo todo dia às sete horas da noite Passa no canal aí Bruno Oi Fala tchau pra eles Tchau, tchau, pessoal Fala, galera Vamos Yey